Eu sei que você quer o Arceus ou o Codex aí E no vídeo de hoje eu tenho os dois pra vocês Então quando você baixar um, você vai conseguir o outro Muito simples, você tá passando pelo link Eu vou estar ensinando vocês a como baixa, como pega aqui Também tem a minha lojinha lá, com o meu Robux Seguem em teses, então se você quiser passar lá, mano Tô pegando as encomendas e pagando pra vocês Clica aqui no link, vocês vão cair nessa página aqui Clicou para baixar, mano, ele vai entrar aqui nesse site É o 3D Press, tá? Pra gente tá passando dele é muito simples e muito fácil É basicamente aquele tutorial conhecido pra vocês Clica aqui no xzinho, se abre qualquer anúncio Fecha, e vamos tá descendo tudo Até lá embaixo, beleza? E se aparecer isso daqui Download bloqueado, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no download, ele vai abrir em outro link E outra página, vocês cliquem aqui em abrir Tanto faz, qualquer parte aqui Ele vai abrir o site aqui do anúncio, né? E a gente vai tá esperando em torno de 5 a 10 segundinhos, tá? A gente só precisa fazer literalmente isso, firmeza Vamos tá voltando lá, agora foi Clicou aqui nesse botão azul, fechar E já vai tá aqui, ó, download azul Vamos tá apertando nele, se abrir algum anúncio Fecha, download, ele vai tá te mandando Aqui pro Games New RJ, é só a gente ver o link Aqui em cima, e vamos descer tudo, tudo Até lá embaixo de novo Aí ele vai tá pedindo isso daqui novamente, mano E é muito de boa da gente tá passando Também a mesma coisa do outro, só esperar o site Carregar, né? O meu nem apareceu pra clicar No anúncio de novo, e só apareceu o botão azul Então vamos tá clicando em fechar de novo E vamos tá descendo aqui, ó, até o botãozinho Download azul aparecer, clicou nele Ele vai te mandar aqui pro outro Games New RJ E a mesma coisa do outro, vamos tá descendo Tudo até lá embaixo, se aparecer novamente Isso daqui, mano, é só a gente clicar aqui, ó Vamos fechar esses anúncios, saber mais Ou no anúncio que estiver aparecendo na tela de vocês Aí, ele vai abrir em outra página E a gente espera em torno de 5 a 10 segundos aqui E volta lá no download que a gente tinha, né? Bom, já pode voltar, mesmo que não carregue tudo Ele já vai tá desbloqueado Pronto, vamos tá clicando em fechar E vai tá aqui, ó, download azul A gente aperta nele, e vai tá te mandando pro último site Calcob Gomes, que aí sim, depois dele vai ter o delta Aqui, o downloadzinho dele pra vocês, tá bom? Então vamos descer tudo de novo Abriu esse negócio aqui de clicar no link, né? Aquela coisa padrão Vamos tá clicando aqui no anúncio que estiver aparecendo Se ele abriu um anúncio em outra página, o meu abriu horquídeas É só a gente tá esperando em torno de 5 a 10 segundos Igual aquele outro que eu mostrei pra vocês E eu vou tá ensinando vocês a pegarem a key dele Sem passar por anúncio nenhum, mano É só a gente tá ignorando Não clique em nada Vamos tá voltando lá novamente no site E já vai tá desbloqueado aqui pra gente, né? Fechar Desce, desce, desce Vai ter aqui, ó Download Download Vamos tá apertando nele E pronto, vai tá te mandando aqui pro media No finalzinho vai ter lá dois botões Pro Codex e pro Arceus Então vocês cliquem no que vocês preferirem Tá usando aqui o Codex Tá na versão 628 Mas tá funcionando Tem o fixo aqui, né? É só instalar ele quando ele terminar de baixar Aí vocês desinstalam o Roblox que vocês têm instalado Senão ele vai dar conflito Vai dar erro aí no de vocês E vocês não vão conseguir usar Sempre desinstalam o Roblox Antes de instalar qualquer executor aqui Terminou de baixar Vamos abrir ele aqui Como vocês podem ver Vai ser o aplicativo do Roblox normal, né? É só a gente instalar Abrir ele Logo numa secundária padrão Aquela coisa E entra em qualquer jogo aí Que eu vou tá ensinando vocês a como pegar a key dele Aí entrou aqui no jogo Seja o Codex ou o Arceus Ele vai pedir a key, obviamente E pra pegar a key dele, mano Tem meu bot lá no Discord Que ele pega sem passar pra anúncio nenhum Tá? É só copiar o link da key Obviamente vocês podem passar de forma normal, né? Mas aqui pelo bot é mais fácil Aí vocês entram aqui na descrição Lá no meu Discord, tá? Que vocês vão cair nessa sala bem daqui Discord, vocês vão vir aqui na sala Chamada KeyBot na aba ajuda E vocês vão escrever barra aqui no chat, né? Quando vocês escreverem barra Vocês vão ver que tem vários comandos E tem o bot aqui Só pro Codex Então vocês escrevam barra Codex E tem aqui, se eu não me engano, só dois, né? Mas vocês podem estar usando barra delta Pro bot do Delta Vocês podem estar usando barra Arceus Pro bot do Arceus Se não funcionar, mano Vocês testem com os outros Ele deve funcionar, né? Vocês dão barra Codex E escrevam o link da key aqui, né? E se não funcionar Vocês escrevam barra Bypass E tem aqui o bot do Shouko, né? Colo o link da key aqui Que ele vai liberar Se nenhum funcionar, mano Infelizmente vocês vão ter que passar De forma normal aqui pela key, tá? E eu acabei de autenticar aqui Pronto, ele já vai carregar na minha tela Infelizmente o bot pro Codex Não tá funcionando Então vocês vão ter que usar aí Outro bot, beleza? Então vocês vão ter que pegar Forma manual Ou vocês usem outros executores Como o Delta Ou o Fluxus Ou aí o Arceus Que está funcionando Bypass, tá? Aí vocês conseguem usar ele lá No meu Discord Pra executar é muito simples, mano Qualquer vídeo que vocês baixarem o script Vocês vão cair com arquivo de texto, né? Aí abrindo o arquivo de texto Dentro dele vai ter um load string É basicamente esse texto inteiro aí, né? Provavelmente tem mais de um Vocês só executam um Aí você copiou o script O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa aba Editor E vai ter esse botão aqui Com uma prancheta e uma seta Vocês clicam nele Ele vai executar o script Que está no seu Ctrl C E pronto O script vai executar Se não funcionar lá na prancheta, mano Vocês colam o script Nessa aba inteira Onde está o Print Hello World Vocês apagam Colam o script E clica aqui no botão vermelho De executar Aí ele vai estar executando aí O script pra você E pronto Vocês estão vendo que ele está farmando Vai farmar level pra mim E é isso Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui